Tudo bem? Posso dar um abraço? E então? Ao meu salvador. Como é que estás? Tudo bem? Tudo bem. Muito bem que apareceste. Para eu poder tentar agradecer-te pessoalmente. Ah pá, tu não tens que agradecer-te. Claro que tenho. Salvaste-me a vida. Eu tentei falar contigo durante estes meses. Onde é que tu fizeste? Ninguém sabia de ti. Eu voltei para o Tibete. Eu estive lá no mosteiro. Sim, tu eras monge, não era? Onde é que está as roupas? Já não. Já não sou. Ah, pois. Quer dizer que já não és assim muito crente, não é? O budismo continua a ser a minha filosofia de vida. Eu apenas deixei de ser mós. E isso deve ser quê? Deve ter sido de experiência traumática no contentor. Ah, eu não gosto nem de pensar. Posso-vos garantir que não foi uma experiência nada fácil, mas não teve nada a ver com isso. Olha, eu não sei como é que posso agradecer-te tudo o que fizeste. Arturo, eu fiz aquilo que qualquer pessoa na minha posição faria. Não estou a ser modesto. Fui muito mais do que isto. Deixaste de cair um segredo familiar para ser da dor de um pai. E se vocês não se importarem, eu gostava de não falar sobre esse assunto. Não, mas eu acho que devíamos aproveitar o facto de tu estares aqui e falarmos sobre isso. Porque se nós formos mesmo irmãos, devíamos resolver esse assunto quanto antes. Asturo, a única coisa que eu quero é a tua amizade e... Só o facto de tu estás bem já me deixa muito feliz. Tá? Até já. Como? Olha, deixaste cair o anel. Nada. Obrigado. Nada. Com licença. É... Bom, eu peço desculpas. O menino é um menino muito sensível, Arthur. Muito reservado. O anel era... Era dele é que eu reparei que era um anel... Senhora? É... É... O Paulo vai pedir a raiz em casamento. Ué... Com licença, Júlia. Com licença. Euzinho, Eugênio. Foi só eu que achei estranha a reação do Paulo. Oh, é todo fingimento. Vais ver se ele não fica todo contente quando puser as mãos no dinheiro da família. Muita da gente é como tu, mãe, que só pensa... Olha, alguém que pediu opinião! Sim, mas eu dei. Cala a boca! Cala a boca!